E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Grime, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, hoje a gente vai fazer uma área infernal, vamos lá? No último vídeo a gente atravessou a cidade dos... sei lá, o nome deles é muito esquisito, mas os doidão lá que queria ser devorado e hoje a gente tá no céu pálido. O céu pálido é uma área de parkour, tem essas bolotas assim ó, que elas servem para ajudar a gente, para usar muito parkour. Por enquanto ela começa muito suave, tem chão ainda, olha só que legal, mas ao longo do jogo não. Ela é toda ligada por esses portais, é um buraquinho na parede. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o mapa. Olha que maravilha! É isso! É isso! Por isso que tem aquelas bolas gigantes de energia. Porque a gente sabe que é difícil. Pô! Acabou a primeira parte. Um reto contrariando tudo. Bolinha de energia. Talvez essas bolinhas não sejam mais necessárias, ficaram com dó de quem passa por aqui. Estamos indo bem. Olha que legal, você já chega. Já chega caindo nos espíritos nesse pedaço. Não tem nada para cá, vamos descer. Não tem nada para cá, vamos descer. Pfff... Que era, é complicado. Pfff... Ué... Deu certo. Ué... Eu acho que a gente já se perdeu, a gente veio daqui ó, olha que maravilha! Temos uma volta para absolutamente nada. Só conferir se é isso mesmo. Beleza! Que maravilha! É um parkour avançado! O que a gente fez? Vamos lá! Já para recuperar! Rê! Chão! Finalmente! Não estou muito animado com esse chão não, viu? Vou pegar umas luzinhas ali então, vamos seguir! Vamos lá! Tô mal! Tchau! 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 aqui ó chegando perto do negócio o negócio que dá o mapa vamos dar uma olhadinha, com calma o vídeo hoje não é muito longo e a música da área ainda bem que ela é relaxante para você ter uma coisa a menos para ficar brilhado cadê os negocinho que indica? pilastra não tem, se eu não me engano não tem muitos segredos aqui nossa, olha isso conseguimos nossa que difícil o único ponto positivo é que os trechos são curtos então não tem uma perda tão substancial pegou o mapa agora, pode dar uma olhada, olha que beleza esse mapa a gente meio que explorou 100% do que tem para ser explorado já, pelo menos do lado direito só vamos só vamos droga ó ó ó Nossa, a margem de tiro é pequena, viu? Oh, deu certo, é, meio que estou puxando aqui, viu? Lembra que eu falei que eram trechos curtos? Então, esse último trecho não foi nada curto, pelo menos daqui até aqui não teve nenhum lugar onde a gente podia pisar, é, acho que foi a parte mais difícil, é, já está acabando, está acabando o céu pálido, mas a gente vai continuar, tem mais um pedaço de parkour antes de chegar na área que é o pilar do mundo, a parte superior do pilar Aqui também é uma tristeza, olha lá, olha que bonito! Dá uma olhada, o que tem que ser feito? Primeira parte onde a gente pisa tem também esses negócios aqui porque eles sabem o que que eles fizeram? Aí! Aqui não tem muita margem de erro também, viu? Aqui não tem muita margem de erro também, é, eu falo, esse jogo é a primeira vez que eu joguei, foi muito traumático para mim, eu tive uma dificuldade muito incrível! Dá uma olhada, que maravilha, a gente está indo para esse olho aqui, mas a gente só vai chegar mesmo nele no próximo vídeo, vamos fazer o último chefe, essa última área, último chefe e o final, que a DLC de Grime, a nova DLC sai quarta, dia 7, 6 de 2023. Outro terremoto, eles estão ficando mais frequentes, sua espécie está mesmo organizando uma celebração intensa lá em cima, falaram em celebrações como foi a sua, mas muitos, muitos terremotos que a Koda vem esperando o seu dom da ruína, e finalmente receberam. Sim, bem, é tarde demais para eles agora, vamos, portador do fim, pode deixar esses presentes bem longe de mim. Alguém com um mínimo de noção, né? Nesse mundo de maluco, pedras doidas! Para a gente conseguir melhorar nossas armas direto. Tem muito que crescer, né? A gente não derrotou nenhum inimigo sequer. Essas áreas de parkour, o único inimigo somos nós mesmos. Vou dar uma olhadinha aqui. Ah, aqui o elevador! A gente não vai explorar essa parte aqui, né? Nesse vídeo, mas vamos pegar aqui o elevador, se não me engano ele vai quebrar uma parede. Aqui é a parte de cima do pilar do mundo. Aqui a gente não fez nada porque... Vamos para o começo do jogo, assim, quando você está sem os poderes todos. Não vale muito a pena vir aqui não, viu? Você cai muito, não tem como alcançar os lugares, é uma dor de cabeça. A gente vai descendo pegando os itens para falar com o Chidra. Se é que o Chidra ainda está lá. Fragmento do pilar. Definitivamente esse jogo me deixou meio traumatizado. Eu achei que era tão mais difícil esse pedaço. Não é tão difícil quanto eu achava que fosse. O Chidra já não está mais aqui. Por que será, né? No próximo vídeo vocês vão descobrir o porquê. Gostou do nosso vídeo? Deixa seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga os jogos indie Metroidvania. Regumerações. Esse é dois em um. Um jogo indie e um Metroidvania. O Metroidvania é bom. Só que é esquisito, né? Esquisito. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Se quiser, se tiver questões mais complexas, tem o nosso Discord. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.